Ô, rapazado, que que cês tá fazendo parado aí? Tem mais sorte de brocolher ali? E os homens tão parados, mas vai aonde, galera? Desse jeito não tem jeito, uai. Que feio, Stanley. Parado essas horas. Escuta o Renan, véi. Mano, faz tanto tempo que eu não volto nessa fazenda que eu não sei mais nem o que que eu tô fazendo aqui, mano. Até pesada vai estranhar que o animalzinho aqui ficou... Uma semana fora, eu acho, né, Stanley? Que eu fiquei fora. É, pra nós isso é meio que uma semana, mas pro pessoal eu acho que foi poucos dias, né? Praticamente, ficou sem. Mas, mano, isso faz tempo que eu não volto aqui, hein? Ó, ô, ô, Stanley, eu acho que hoje o Fabinho vai trabalhar com outra coisa, galera? Porque cês tá vendo aqui que ele tá com roupa de abelha, então... Você vai levar muita picada aí, Fabinho? Você vai levar muita pica. Eu vim dar picada em seis, rapaz. Eu sou agricultor. Vou sair de perto aqui, que eu não gostei dessa conversa, não. Vamos trabalhar, homem. Vamos trabalhar, porque a coisa tá feia. E essa... É a minha, é a minha. Essa canteira aqui é de quem? É a minha, é a três. É a três. Ah, tá. E cadê a minha coletandeira? A minha? Ela tá concentrada, Fabinho. A minha terceirinha tá aqui, galera. Olha aqui, olha aqui. Ela tá funcionando aqui. Olha que coisa linda. Nossa, o Renan acordou minha infância, agora está aí. Por quê? Na minha. Ahn? Eita, eu tô boiando aqui, mano. Mas o importante é que ele importa, rapaziada. Quanto será que aumenta de granel se eu colocar o granel gozinho no Fabinho? Ah, rapaz. Eu não lembro quanto que tá o meu, não. Será que na loja marca certinho se eu olhar aqui? Mano, eu sei que a tua máquina é diferente da minha, né? Então não é igual a minha, mano. A oficina tá bem pertinho. Não tem problema. Nossa, mas a coletandeira tá com 95%, cara. O grão. A minha tá em 6, mano. Cara, eu vou descarregar esse grão primeiro, mano. Tô com medo de trocar o granel e sumir. O granel muda de 7 pra 14 mil, mano. Só pode te deixar avisado. 7 pra 14? 7 pra 14. Ah, então eu vou trocar, mano. Eu vou descarregar aqui esse granel tá cheio, mano. Vocês sabem? Não lembro. Eu sei que eu preciso descarregar, porque eu vou trocar o granel. Eu tenho medo de perder os grãos. Fabinho, dá mais. E aí? Sim, eu vou perguntar. O GPS tá funcionando isso aqui? Pra esse lado, será? Cara, só tentando pra ver, viu, mano? Essa aqui é de 50M. É essa, não? Pra ela? Não, M eu acho que é pra milho. Milho? Tá descarregado. Rapaziada, é o seguinte, mano. Pra quem acompanha no Instagram aí, viu que recentemente acabei meio que formatando o meu computador, tá, galera? Então, se der alguma travadinha, ou alto, tá ligado? Tá mais baixo, tanto do Fabinho, ou meu, ou do microfone, deixa aí embaixo nos comentários aí pra mim tá arrumando, tá? Porque, como eu formatei o PC, eu tive que reconfigurar tudo de novo. E eu não sei como é que tá, galera. Mas a gente vai arrumando com o tempo aí. Ué, o que que deu lá que o Sália falou tchau pra vocês? Rapaziada, eu vou saindo aqui, me senti excluído. Falou do microfone, não falou de mim, então falou dos homens. Não, Mertão. Mas o que que deu a ver do microfone? O meu do Star... O meu do Fabinho, do microfone. Pera lá, te esqueceu que o do René é vermelhão. Pera aí, eu vou te ensinar. Vou te ensinar. Eu tô dando um topozinho nisso aqui, ó. Ô, vamos parar com o sapato de farinha aí, ó. A gente vai dar um topozinho aqui, vai. Beleza, aí, ó, bonita. Ó, o Fabinho. Pronto, isso aí é pra você aprender a me excluir. Os caras brigando por causa de... de exclusão. Ai, ai. É, é o mesmo, se é, não, não tem. Como não? Ó, não vale pegar por aí, mano. Como é que é? Não vale pegar no super-força. Eu não peguei? Ó, o super-força. O Renan tá apelando com o super-força, hein. Eu tô vendo a máquina radiante lá no fundo. Olha lá. É que estranha. O Renan tá apelando com o super-força. Eu não apelei, hein. Não, não. Não vale, não. Aqui é potência com a máquina, rapaz. Não, tá puxando da... 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 Eu tô com a roupa do menino, a roupa do menino. Não é não, galera. É que eu tô fazendo muita academia, mano. Então aí eu... Ah, aqui é com a força da mente. Aqui é com a força da mente. Porque você não pega, né? Direto com o ferro. Olha, você tá... Aí tá ficando mais fortinho agora. Ô, louco, Renan. Você não contou pra nós, não, cara? O cara pega no ferro todo dia e vem falar de mim? Ainda tá fazendo rosca direto. Isso. O Renan não contou pra nós, não, pô? Não, não. Cara, eu acho que milho tensão. Eu acho que dá aqui também, mano. Vamos ver. Mas sabe, qual que é o GPS que será disso aqui? Ah, não faço ideia. Eu tô configurando os negócios e, como sempre, o Farmer resetou as configurações da minha máquina, então, né? Eu também. Vou te contar uma coisa, mas eu não vou te falar nada, viu? Pega, tá travadeira. Estrava. Não sei se que eu tô mexendo na loja. Olha a travadeira. Lembra o Sif que voltou esse bug do Farmer de travar mexendo na loja assim? Tá, tá travando. Tá travando. Ah, sinto muito. Eu tô trocando o granel. Você não entendeu. A Giants, eles quiseram lançar um bug. O Farmer veio só de brinde junto. Vocês não entenderam. Ó, o meu não deu o mesmo tanto que o Fabinho, não, porque a minha coletadeira é menor. Mas ele foi de 5 e pouquinho pra 10 e tanto. Os picadinhos. Cara, eu vou falar a verdade pra você, mano. Pra ser formatado, é outra coisa, velho. Ele tá formatado aí, né? Azazinho. Não, não tá formatado não, Fabinho. Eu peguei a tranqueira, eu vou ter que formatar onde? Por que? Mas por que? Tem que fazer essas perguntas. A gente tá ficando bobo. É, com certeza. Ih, não tem GPS com essas máquinas não. Vou fazer. Na minha época, eu tinha uns GPS bonitos. Aqui é 0 ou 90 vocês que estão indo aí? 90. Rapaz, eu tô fazendo a cabeça aqui agora. A cabeceira do Stahle aqui. Beleza. 90, 90 graus. É, sim. 90 graus. Deixa eu ver aqui. Exatamente, 90. Aí, Fabinho, eu escrevi S. Eu escrevi S. 590. S. 590? É, eu escrevi 590 na frente pra saber que é 90 graus. 90 graus. Não é um... Tá ficando trouxa com 90 graus. Logo, logo, rapaziada. A discussão não vai embora, hein? Então, acompanha aí que eu vim com esse novo. Então, galera, muito desunido nos comentários, rapaziada. Vocês têm que parar com isso, mano. Pô, eu tava lá trabalhando com a tua colheitadeira, né? A TC. O cara foi e comentou, vende essa bosta dessa TC. Eu falei, oxe, mano. Calma, velho. Não vai lá isso, não, mano. A TC é da hora, mano. Cara, eu queria eu ter uma colheitadeira dessa na vida real, hein, rapaziada. É, não sabe por que custa uma dessa, né? Quem tá falando? Não, mas os que falam isso, né? Não é realmente os Nutelinha que acham que tudo tem que comprar dos mais caros, do nada, tá ligado? Cara, eu tenho que entender que colheitadeira boa é aquilo, rapaziada. Colheitadeira é a realidade brasileira, pô. Tudo no seu tempo, né? Até o tempo. Tercezinha, mano. Tercezinha pra quem é humilde, tá ligado? Você já parou pra pensar que até o tempo tem o seu próprio tempo? É? Pera isso. Sério? Fabi, é não? Tô falando com você. Importante, o que importa, Fabi? Eu tô estudando astrofísica agora, rapaz? Como é que o português fala? Estalha até cartouxa? É trouxa. Aí, ó. Não, eu tenho uma coisinha que eu vou arrumar depois, mano. A minha câmera que fica de dentro... A tua cara? A câmera? Que cara, mano. Mano, essa mulher que o Renato falou agora, eu era foco, eu não era melhor. Também é. Não, o seu fã até hoje. Não, fã... É. O bota aposentado, coitado. Não, mas então. Mas, geralmente, você fica fã da pessoa. E isso eu não posso ir aposentar. Eu vou me chamar, né? Caralho! Eu tava com vocês músculos aqui. O que você está falando, mano? Mano, eu me chamo, né? Fã dela. O Hades, que é da Mia, cara, hein? É cara, hein? Daquela Mia, que geralmente, um dia, ela foi cara, né? Será que ele é cara ainda? Galera, eu acho que não tomaram o guardenol deles, não, tá? Será que ele é cara ainda pra mim? Eu acho que ele é cara, hein? Eu gostava dessa estrela que eu era mais nova, rapaz. Ó das lembranças que eu ia, obviamente, agora que eu ia. É o programa da Chiquititas, hein? Chiquititas. É, eu sei a Chiquititas com alguém que você está falando. Chiquititas, mexe, mexe, mexe. Ô, espera aí. Oi. O que você tem que mudar o bagulho da câmera de dentro da, 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 ele tá muito em cima do volante, mano. Aperta o botão, ó. Ih, não tá com aquele mod, não? Não tá com o mod de coisa. Tem algum mod atrapalhando aquele mod lá de dar zoom dentro. Ah, é, tem um mod de zoom, né? Não, mas agora é só mexer ali na câmera lá, né? É o campo de visão, né? É o campo de visão. Quanto mais aumenta, ele deixa mais perto do volante? Não, menor, menor. Menor. Quanto mais diminui, mais ele fica, tipo, com o ângulo menor, tá ligado? Aí parece só mais em cima. Ah, então eu tenho que aumentar aqui lá depois, galera. Tá muito em cima do volante, mano. Ó, e a barriga bate no volante e tem como, ó. E aí, Fai Binho? Fai Binho? Fai Binho? Faz o apelido agora, Fai Binho. Tá usando o GPS, hein? Agora tá bom, né? Agora tá dando certo. Fai Binho? O que mais? Fai Binho? Ai, Fai Binho. Galera, que esses vídeos até aqui, isso que é Fai Binho, e ninguém vai entender nada. Os caras vão todos os dias me chamar de Fai Binho. Assim, que às vezes eu escrevi no chat, ó. Fai Binho. Fai Binho. Tem que ser Fai Binho, né? Porque é Fai Binho que eu falei, né? Fai Binho, não. Ai, eu já dou mais um apelido pra eu agora. Ai, que fofos. É só apelido bonito ali. É só um relíquio, é só um relíquio. Ah, é só apelido lindo, galera. Não tem calmão. É só apelido... Olha esses coquiro aqui, na frente. Eu sempre mandei uma bonita, esses coquiro, mano. Opo. Opo. Cocô. Cara, sabe o que eu acho mais engraçado, mano? É. É que a barra de corte do ambiente, essa é maior. E tem uma parte dela que tá sem fios, que tá postando dentro da soja, mas não tá colhendo. Não, mas ela pega só dentro do molinete, não é onde que tá cortando, né? Pra fora. Mas é errado aquilo ali. Do molinete? Tá faltando um pedaço ali, é o fiscal de pedaço. Olha lá. Renan, o importante sempre vai ser o que importa, tá ligado? E quando nada mais importar, você vai ver que importou. Quando nada mais importar, você compra uma roupa de apicultura que vai igual eu, ó. Ou aí com roupa da beira. Tipo assim, Renan. Você tem que fazer chapinha no cabelo do milho, pra colheitadeira poder funcionar e depois o motor no fundir. Chapinha. Imagina quantas horas eu queria levar pra fazer chapinha no cabelo do milho, né? Cara, eu juro por Deus, rapazada. Esse cara tá tudo normal, tá conversando, só foi começar a gravar. Tá normal, eu tô normal. Eu tô normal, eu tô normal. Não, tá normal não. Vocês estão morrendo água aí, não sei. Não, tá normal. O que eu sei é que tá de boa. O Fabinho que foi falar da Mia aí, das chiquitidas. Não, vocês que falaram da Mia, eu só confirmei. Pra onde vocês deitam? Vocês aí que falaram da... O Renan falou que a Mia ali, não sei o que lá. Ah, não é tua não, é de todo mundo. Ele falou que era a Neve. Não, agora não é de todo mundo, mas não era. Sei lá. Agora tem o Renan, a Mia. Você escutou o que ele falou? A Mia não sei o que. Que era o que o Renan falou que a Mia? Ele ficou quieto. Ele ficou quieto, velho. Mano, a minha sorte é que eu tô sem o Ebb, tá rapaziada? Eu tô com problema no olho aí, eu tô desligando o Ebb. Pra quem precisa perguntar é por isso. Então ninguém tá vendo a minha cara. É. Graças a Deus. Eu tô ficando quase vermelho aqui já de rir. Ai, meu coração. Gente do céu, que delícia essa coisa. Eu tô curtindo essa coleta também. Tá da hora, tá da hora. Eu tô perguntando aqui, o que que eu tô fazendo da minha vida? Isso eu pergunto todo dia, velho. O que que eu tô fazendo da minha vida, mano? A vida, ela não é um grande arco-íris. É um lugar sujo e cruel. Que não importa o tanto que você pode colher no farm, você pode colher batata na vida real. Sim, quando fundir o motor, a folha vai cair, né? Aí depois pega fogo e acende, entendeu? Vocês viram o arsenal que tem lá na loja? Lá está ali nas coletadeiras, lá? Eu vi, eu vi. Exato. Meu Deus, casado. Vocês se escondem, hein, Sua Esquipe? O arsenal nuclear lá, hein, rapaziada? Quando o pessoal... A galera... Mano, Fabinho, o pessoal sempre acha que a Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo, mas está enganado. Eles não conhecem nós ainda. Boníssimo. É que lá na Rússia não tem muito máquina da John Jurgelsen. Opa, brincadeira. Pera aí. Pera aí. Galera, eu acho que eu vou ficando por aqui, porque já estou falando que é demais e que não deve. Então é isso aí, rapaziada. Deixa o que é like aí, comenta aí embaixo aí o que você está achando aí. Já está, hein. Como é que está também o áudio aí para mim? Está confirmando aqui e arrumando tudo certinho. É lá, isso aí, com Deus. Um forte abraço e fui. Valeu, casado. Não esqueça de beber água para hidratar os seus... Pera aí, certo? Hidratar? Hidratar. Hidratar, você falou, hidratar. Tome água para hidratar os hirinzinhos. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Faça na playlist que tem muito mais para você assistir. Beleza? Tchau, tchau. Falou. Fui. É isso aí, pessoal. Tessa hora no like. Tamo junto. Já já na conversa de novo. Falou.